Muito bem, hoje é um domingo muito especial aqui no Pânico. Esta semana, vocês não acreditam, gente. Nossos repórteres cruzaram o caminho de Silvio Santos. Fazia tempo que ele não aparecia. Fazia um tempão, Cândido Flávio. Saudade, Silvio. Podemos assistir. Casamento da filha dele. Casamento da filha, aliás, parabéns. Pode rodar aí, vamos lá. Muito bem, mais uma festa e ao meu lado ele, Silvio Santos. Vai, 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 vai. Oi, oi, oi. Mesmo e Silvio. Que saudade, dá um abraço. Vem pra cá, dá um abraço. Hoje gravando uma matéria sensacional. Casamento da filha número um, número um, número um, número um, número um, número um, número um. 77, olha só. Casamento de Silvia Bravanel com o sertanejo... Qual que é o nome dele mesmo? Rapaz que vai cascar uma calça com as bolas gigantes lá em casa. Olha, só a mulher chegando de moto, cuidado, moço Claro, e vou tocar ainda Vai tocar o quê? Vou tocar... Olha aí Ah, que beleza, vai tocar... Olha, amiga de quem? Eliana Não, dedinho, não é? Quem? Simone E Simone? Seu Ceará Ceará Ai, toma no confiado Ceará, vem cá, Ceará, ele chamou o Ceará Oi, Ceará, vem cá Tira foto do Ceará aqui, ó Você gosta do Ceará? Isso daí é o carioca Ô, padre, tudo bem, padre? Ô, doutor, abençoa sua abençoa Doutor? É padre? Você acha que o cara é médico? Esse é o livro de vocês, ó É o relegar João Moro Você veio hoje celebrar o casamento ou veio divulgar livro? As duas coisas Você é bem Robert, né? Um padre Robert Vocês são excelentes no trabalho que vocês fazem Muito obrigado Porque foi um dom que vocês receberam de Deus e de graça Você sabe que aquele outro não fala isso da gente, não Vocês vão ter o pânico, Deus vai pesar a mão na vida de vocês Enquanto Deus não lhe pesar a mão, você não vai aprender a ter respeito Pela obra de Deus Eu tiro de vocês a praga e a macomba Boa, olha quem veio pro casamento Que rapaz grande esse aqui, né? Um metro e treze dois Só gigante, tá vendo? Você conhece o tio Silvio? Onde que você tá? Tá, agora eu não tô bem não com a cara dele Você não gostou da cara dele? Pelo amor de Deus Você trabalha na Tic Titas? É Chique Titas É mentira! Você conhece o filho do Emílio? Não, não penso O filho do Emílio faz a novela Você não vai dar Tic Titas nada É Chique Tic Titas Você não tá nada na Tic Titas Eu sou o Júnior Você é o Júnior? Sou Cadê a Sandy? Minha perda é legal Você vai pesar a mão na vida de você Enquanto Deus não lhe pesar a mão, você não vai aprender a ter respeito pela obra de Deus Mas você é o demônio, garoto Você se postou? Não, 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 não Você cresceu, né menina? É? Não, não, criança encolhe Não cresce Como é que é o Bom Dia, companhia? Você apresenta com quem? Com o Bozo? Não, eu apresento com o Matheus, meu Japinha, a coibula E o Patatipá Ah tá O Bozo foi despedido? É, eu acho que foi, né? Ah, o Bozo não dá medo? Que já entrava aquele palhaço, cabelo vermelho lá Não, ele é legal É, eu percebi O primeiro Bozo era muito legal, olha só Imagina que hoje o casamento é uma promoção Como é que você vende o casamento? Uhul, nada de ficar rodando por aí O negócio é vir no catamento da Silvia Braconel Completamente maluca, precisa me indicar O que você deu de presente? Precisa me indicar Como você sabe que a gente tem renda de loja de imóveis Claro que foi um lindo jogo de sofá, né? Jogo de sofá? É um marraquete? Não Que bosta de piada Que bosta Você sabe que o Emílio já trabalhou igual você já, sabia? O que, ele é ofendedor? Olha lá, porta papel higiênico, olha lá Pra todos vocês, que a Telesisã trouxe esse aparelho Ele é um eficiente porta papel higiênico E vai completar a decoração do seu banheiro Tudo isso por um preço super atraente Fala amor, o que você quer? Tô gravando aqui com a Silvia Design Conhece a Silvia Design? A minha esposa, a Paola, quer falar com você Paola! Paola! E o primeiro pagamento? É só pra gosto Beijo, Paola! É Paola, pô! Casamento com o Silvia Design, você começa a perceber que não é uma coisa muito séria Com esse vestido rico lá, é só Você gostou, Silvia? Ô, meu Deus, não dá nada mais Oi, eu fiquei darado, hein? Olha quem tá aqui! Lúcio, Mara, vem pra cá, vem pra cá Você tava morando com o Naldo? Mudou! Você sempre chamou ele de Mike Tyson, agora você mudou Agora mudou Como é que foi essa mudança da Globo pro SBT? O SBT é uma coisa de família, né? Uma família muito grande Se o SBT é uma coisa de família, por que o Thiago Abravanel trabalha na Globo? Nossa, essa é uma pergunta que se ferrou! Mas tem caso, mas tem caso Caso? Caso de família, não é? Vamos fazer agora o Lulu Qual que é a nota que você daria pra ele? Dez Hashtag o quê? Mão pesada Refrigerante de dois litros Cuequinha tochada Hashtag um micrão, tá bom Hashtag... Tamanho é documento Tamanho não é documento Olha só! SETFamily! Eu adoro vocês Não tinha que tá aqui, não! Você sabe que teve a minha festa da minha filha? Eu falei, não quero pânico aqui, não Que eles vão apanhar aqui nesse lugar Mas a gente apanha pesado? Fazer montinho na gente? Olha, com todo respeito As outras duas irmãs, você canta demais Eu tô ruim, minha filha, por causa do ar que aconteceu na... Você tá ruim, o resto é o quê? Se você tá ruim, o latino tá o quê, então? Tadinho, o latino é ótimo Tadinho mesmo Isso, é, tadinho Tadinho Agora a gente pode dar um tema Por exemplo, a gente faz muito isso com a Cláudia Leite Dá sempre certo A gente fala rapadura, fala uma coisa nada a ver E vocês inventam uma música O tema agora é mamilo Mamilos peludos Tocam o meu peito ardente Gente, você acha que eu tô com tempo essas horas? Quero ver uma capela aqui, uma capela Olha, a Thaís Pascolete Você apresenta o jornal do SBT? Não Ele é triste É triste Você vai até com cara de jornalista hoje Ah, que bom Vamos lá ver a brincadeira Do chupa ou assopra? Picolé Chupo Bexiga Assopro Não chupa? Machucado Você chupa ou você assopra? Assopro Canudo Você chupa ou você assopra? Eu chupo Com assopra não, você mudou a brincadeira É chupa ou engole Cala a boca, cala a boca É o mesmo que eu gosto de estragar a brincadeira, né? Você interrompe a brincadeira Qualquer time que você vai fazer O mesmo que você não deixa Ele não deixa você fazer a matéria Você tá com sangue na sua gengiva É porque eu comi o... Você conhece arroz de piqui? Não É o arroz de piqui, ele pegou assim na gengiva e deu uma inchada Você viu? Ei, ei, ei Tô atrasada, eu sou madrinha Mas eu não vou, filha Que saudade, não? Não, deixa eu entrar de verdade É de número qual? Eu não sei, 72 Oi, Dani Ah, fugi de todo jeito Você é tímida, filha? Eu sou super tímida Você é diretora da televisão e é tímida, filha? Minha hora Bastidores Fala de bastidores, então Por que que o Yudi saiu? Como assim? Por que que o Yudi saiu? Ele cresceu Exatamente, ele cresceu Então cuidado vocês do carrossel Cuidado, cresceu, tá fora Eu escutei, foi muito feio Foi você que falou, você que falou Foi você que falou Patrícia, vem pra cá, Patrícia Ela é minha filha, a número Patrícia Só não, não começou ainda não Seu pai nem chegou Você sabe que você é a filha mais desejada do Silvio, sabia? Pelos homens, é sério Eu tenho namorado, eu tenho namorado Você pode ir lá, você paniquete, fica à vontade Eu sou do respeito Tá liberada, tá liberada Agradeço o convite, mas acho pouco provável Obrigada Pouco provável Olha, deu uma desprezada no nosso projeto de emprego Mas ela é fantástica Olha só Olha só Opa, vamos dar aqui a fumadinha do Silvio Mostra aí o que o Silvio já chamou Repare que uma entidade aparece ao fundo A lenda diz que é o espírito de Romildo Um antigo cabumem da Band Falecido no programa do Bolinha Durante o polêmico quadro Atire no Cabumem Olha que linda, maravilhosa Que bom Ô filha, como é que você tá, filha? Cá entre nós, por que o filhão foi pra Globo Se tem o vô que é dono de emissora? Porque esse é o trabalho Ele pode estar lá, ele pode ir pra Hollywood Deixa ele crescer, então Bom, mas se ele crescer mais, o que vai acontecer? Ele não pode crescer mais Eu quero muita bolacha pra recheada pra esse senhor Falei pra você, filha Não dá bolacha recheada pra esse menino Grande, Thiago Obrigado, viu? Agora acabou, né, a graça aí Eu não tenho mais dessa Agora é com ele Agora tá vendo? Agora era global Nossa, a família é tão chique, tão chique Fala, né, fala, né A minha também Você veio do Réveillon da Globo? Acabou de... Não, não, eu vou pro evento agora Você fez lá a mistura? Fez Legal? Hoje É um novo dia De um novo tempo Que começou Do SPT Não sei O Thiago, eu vou falar uma coisa pra você Vai pra Rede Globo Ele fala assim, devagar, né E é nesse tom, né Eu sei, ele foi tranquilo, muito calmo Eu acho que eu já falei isso pra vocês Mas o mais engraçado É ele chamando os cachorros Como é que é? Fala pra ele Ô bolha, vai pra lá Olha ele, chegou lá o Silvio Chegou Silvio Chegou Fala lá, ô bolha Thiago, bolha Vou falar com o cachorro, bolha Ô bolha, mais bolha Vem pra cá, Silvio Olha ele tá rindo, ó Ô Silvio Ah, é vocês, ó Tô com saudade, saudade Silvio Santos vem aí Lá, 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 lá Eu senti que ele estava muito emocionado Por isso ele não quis falar com ninguém Na verdade Nossa, impressionante que ele tava emocionado Ele chorou pra caramba Bolha, bolha Bolha, bolha Como é que deve ser o cachorro do Silvio? Roda, vai rodando Vai rodando no Tresta de Estouca Que ainda mora em Nova Iguaçu Olha Vamos aos melhores momentos do Silvio Santos Vamos lá Número 1 Momento do Silvio caindo do tapete Momento 2 Silvio caindo dos jegues Novo reino Quando ele caiu do tanque Clássica da internet, né? A do bambu Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo O poste dá luz em cima, tá certo A mulher dá luz embaixo E o bambu? Fiar no teu c... Boca suja Sem vergonha Sem vergonha Boca suja Como foi o casamento? Você viu lágrimas caindo dos olhos do Silvio? Ele ficou bem emocionado Na verdade eu tava olhando pro meu marido, né? Não tava olhando pro meu pai Você acha que depois desse casamento vai voltar o sabadão setanejo no SPT? Com certeza não Olha o Silvio Foi o Silvio Foi o Silvio Foi o Silvio Amigo na Band O Silvio O Silvio